A CIDADE NO BRASIL Algumas nações europeias se recusaram a acolher esses refugiados e a Organização das Nações Unidas considera esta a pior crise humanitária do século. Professora Adelaide, dentro dos preceitos da Declaração dos Direitos Humanos, como a humanidade se situa hoje? Olha só, essa pergunta é muito complexa. Não sei se vai dar para a gente tentar. Vou tentar. Veja bem, do ponto de vista de processos de construção humanitárias, nós temos tido, e eu gosto sempre de ressaltar isso, nós temos tido os avanços significativos. Então, por exemplo, todas as declarações da ONU, todas as assembleias da ONU, têm levado em consideração esses conflitos que têm acontecido no mundo inteiro. E têm se posicionado sempre na perspectiva de pedir, de fazer com que os países membros da ONU cumpram essa coisa que eles chamam de ajuda humanitária. Obviamente que esse tipo de relação que a ONU estabelece com os países membros, com os estados membros, é um tipo de relação ainda que depende da... por ponto do respeito à soberania dos países, depende dos países assinarem esses tratados e efetivamente cumprirem. E então isso envolve uma relação de poder muito grande, na perspectiva da discussão do avanço das potências, e dos interesses desses grandes países, do que está em jogo, né? Claro que o que está em jogo nessas guerras é uma coisa muito maior, do ponto de vista econômico. E o que acontece é que as pessoas estão pedindo para sair desses lugares, estão sendo impedidas. E aí hoje a gente está de manhã vendo a moça lá que está candidata a presidente da França, né? Que, assim como o Trump, ela está radicalmente contra o recebimento de refugiados da França, aquela corrupção, né? E também dos imigrantes, de deportar os imigrantes, essa corrupção. Então a gente tem crescido também, ao tempo em que cresce, né? Esses avanços nas políticas de construção humanitária recrudescem também os movimentos contrários a essa expansão dessa perspectiva mais humanizada. E isso tem se dado pelo avanço desse processo que Michael Evans vai chamar de indirentização do mundo, né? Nós temos assistido também a um avanço de perspectivas conservadoras, né? E de perspectivas mais, digamos assim, ideologicamente à direita no mundo inteiro. Isso tem favorecido processos bastante egoístas, né? Nos países de cuidar apenas dos seus filhos, um processo de um nacionalismo muito grande, que beira os processos de fascicização, né? Que a gente já viu na história da humanidade, né? O fascismo, que é aquela coisa do nacionalismo exacerbado, aquele sentimento de que os outros que não são do meu país, da minha nação, não são dignos do tempo que eu tenho, tem problemas diferentes do mundo, né? Então, obviamente, que esses processos todos, eles vão desencadeiam, essas crises, elas desencadeiam possibilidades de construção de outras formas. Claro que você não tem como, do ponto de vista da educação e direitos humanos, é difícil você, como é que a educação e direitos humanos vai incidir de forma efetiva sobre relações que estão muito mais no plano da economia, no plano da infraestrutura, no plano da... do que no plano da cultura, que é onde a educação e direitos humanos atuam, né? Mas eu arrisco dizer que a gente vai vivenciar, né? Nesses tempos que nós estamos agora, processos extremamente ricos, né? de produção de possibilidades outras de relação dos seres humanos. Agora, só que esses processos, eles estão tendo que ser protegidos, essas pessoas que estão sendo refugiadas, eles estão precisando de proteção dos Estados, e aí um Estado que não tem locos, né? Porque é um Estado que não tem lugar assim como o Estado. Quem são os refugiados? Vem de onde esses refugiados? Quais são os países? Eles não estão negando a sua terra, eles estão querendo ir para outras porque eles não estão aguentando mais a guerra, eles não estão aguentando mais isso tudo. Então, assim, como que aí a ideia da solidariedade, como é que nós trabalhamos nessa perspectiva da solidariedade? de trazer, de acolher o outro, né? Aquele outro que consegue chegar nesses espaços, como é que a educação e direitos humanos vai acolhê-lo com tão legítimo quanto você que está sendo. Isso é um problema mundial, mas que é um problema que chega, né? Do que se afeta a educação e direitos humanos, ela é muito nessa perspectiva de acolhimento, né? Dessa pessoa, na perspectiva de entendê-la tão legítima quanto as pessoas que estão aqui, que não vivenciaram esses processos, que estão no meu país, que são os meus locais, os nacionais, se a gente fizer a discussão de local e nacional. Então, é importante. Só que isso, assim, esse processo de intolerância, xenofobia, está muito forte. Como está muito forte a intolerância religiosa, como está muito forte a intolerância das questões da sexualidade, como está muito forte a intolerância na questão da etnia, das raças. Então, é preciso, mais do que nunca, que a gente amplifique os processos de educação e direitos humanos para que essas pessoas possam, de fato, poderem adentrar outros espaços de vida, de sobrevivência e não estar subjugada àquelas condições que são condições indignas. Eu não diria subhumanas, porque eu não acho que outros seres diferentes dos humanos devessem estar submetidos àquelas condições. Então, eu acho que são condições indignas. E condições indignas não devem ser valorizadas nem exaltadas em nenhum momento civilizatório. Então, é preciso que a gente, de fato, amplifique muito essa noção dos direitos humanos, da educação dos direitos humanos, para que a gente possa reverter esses processos. E, obviamente, a reversão desses processos vai se dar também num plano muito macro, muito acima da educação dos direitos humanos, mas que a educação dos direitos humanos também pode contribuir com isso.